Eu inventei uma nova forma de respiração de água. Eu a chamo de... Morte Calma. Tomioka, por favor, não ame as formas de respiração após sua vida social. Não teve após a minha vida social. Então o quê? Eu dei o nome de sua irmã. Alguém está prestes a morrer. Lembra daquela vez que gostei de você? Não. Não, porque isso nunca aconteceu. Estou apenas brincando. Eu não acho que você seja um cara mau de jeito nenhum. Você não está bravo, está? Tomioka? Eu não acolta. Eu queria matar uma porra dessa. Merda, não tomou banho desde o ano passado. Essa piada deve ser contada sempre no primeiro dia de janeiro. Que piada? Nem fodendo! Que droga. Vou precisar de uma nova cabeça de avali. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Hehehe. Ah, eu espero que ele goste da comida que eu preparei. Eu ficaria de coração partido se ele não gostasse. Que rápido. Parece que ele gostou, né? Saboroso. Saboroso Saboroso Entra aqui agora Mas, mas, mas Mas nada, entra agora Hum, poxa Se inscreve no canal e faz o